Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo, peça sua inscrição, peça o seu like, quanto mais frisos a gente der, mais a gente vai apresentar a vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. John Textor pode contratar mais um atacante, segundo o Jorge Nicola, a Rilos, o grupo lá dele de clubes, vai e tenta a contratação do Rian, do Vasco, por 60 milhões de reais. Cara, se você fala que a contratação é para o Crystal Palace, mas será que o Rian, que não consegue ser titular no Vasco, vai ter minutagem no Crystal Palace? Para mim, eu acho meio incoerente essa notícia. Claro que quando você vem do jornalista Jorge Nicola, qualquer notícia, sondou, observou, ele já traz no canal como se já tivesse algo bem avançado. Eu espero que não concretize, porque se você imaginar o Rian sendo emprestado para um time da Europa, é quase impossível. Então, dentro dos times do John Textor, ou ele emprestaria para o Mulembic, ou ele emprestaria para o Botafogo. Eu acho que mais um atacante no Botafogo, o Rian, não vejo esse potencial todo, pode ser um jogador para o futuro, mas nesse momento e no ano que vem, não seria um jogador interessante para o Botafogo. Quero saber o que vocês acham, às vezes você acha que eu tenho uma visão diferente da minha, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Quarta-feira, Botafogo e Palmeiras, super cobertura aqui no canal. Valeu, um beijo e até o próximo vídeo.